Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nesta área protegida as árvores monumentais são centenárias? Dentro da área do Parque Natural de Montecinho, podemos encontrar várias árvores centenárias, muitas delas castanheiros. Por exemplo, temos o castanheiro em Vilar de Ossos, em Vinhais, que deverá ter entre 400 a 500 anos, sendo contemporâneo da época dos descobrimentos portugueses. Esta árvore é também conhecida pelas pessoas mais antigas da população, como a árvore casamento inteira, segundo a tradição, para soltar os noivos. E tu, sabias da existência desta árvore centenária? Nádia Nádia